Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos aqui em Ibarra, no Equador, para testar o terceiro dos quatro carros que a Razer Studios lançou para o automobilista no dia 24 de dezembro. Esse aqui é o Puma Luminari, o primeiro dos modelos novos que eu vou testar aqui. Esse carro que parece muito, lembra bastante, tanto na aparência quanto na tocada, a Lotus Elise. Ele tem todas as dimensões, as curvaturas da Lotus Elise, é muito legal. Ui, fica aí. As configurações da corrida aqui são 10 minutos. 100% de dificuldade, nenhuma ajuda de direção, obviamente. Inclusive o carro está perdendo tração na terceira marcha, impressionante. Esse carro usa um motor 2.0, são dois litros, chamado Livec Turbo. Eu não sei qualquer empresa que fabrica o motor. Com certeza não é a Puma. Bom, com certeza não, mas provavelmente não é a Puma. Ele deve comprar de alguma... Montadora de grande porte aí, não sei quem que seria. Antigamente eles usavam o motor do Fusca, né, o primeiro modelo. Mas é um motor 2.0, num carrinho aqui de menos de 900 quilos. Realmente bastante leve. Câmbio H de 5 marchas. Câmbio H aqui realmente me fez olhar para ele com olhos mais amorosos, digamos assim. Essas duas curvas aqui são do capeta, cara. Acha que vai dar para o pé embaixo? Acha que vai dar para fazer ela de pé embaixo. Acha que vai dar para fazê-la de pé embaixo? Acha que vai dar para fazê-la de pé embaixo. Ele tem 7000 RPM, tem um torque bem mais violento que a banheirona de ontem, é um carro totalmente diferente daquela banheira Em alguns momentos ele lembra um pouquinho o Lotus GTE, o primeiro que a gente testou Por ser um compacto, um esportivo mais compacto Ser mais ágil nas respostas, mas aí esse pneuzão aqui de competição dele, isso aqui dá uma aderência linda Mesmo assim a gente consegue complicar a vida Muito bonito, muito delícia cara, o motor está bem legal, ele é um motor mais modernoso mesmo, não tem aquele barulhão todo que eu gosto, mas é o de se esperar Estou com gripe, nossa, o nariz está horrível O microfone caiu aqui da posição que eu coloco ele geralmente, não sei se está perdendo meu som direito, tomara que sim, senão eu estou falando muito baixo aqui, não vai dar certo Carro esquerdo, na esquerda, ainda está lá, clara esquerdo Carro esquerdo, lado esquerdo, assiste na esquerda, ainda está lá Por dentro De fato ele parece a Lotus Elise né Podia ser um, eu não sei quanto que esse carro vai chegar no Brasil, se já lançou, se vai lançar Carro esquerdo, carro esquerdo, tudo certo Mas, nossa senhora Mas podia ser um esportivo nacional com preço acessível né, na casa dos 50 mil ali Ia fazer um sucesso absurdo, mas duvido que chegue nesse preço Não sei se posso, não sei se não, como você não possui Carro esquerdo Carro esquerdo Carro esquerdo Carro esquerdo Carro esquerdo Cuidado à sua direita, tudo claro. Carro à esquerda, claro. Cuidado à esquerda, na esquerda, mantenha a esquerda. Cuidado à esquerda. Tudo claro, claro. Desculpa aí essa coriza toda, meu nariz está horrível. E eu acho legal que eles sejam analógicos, dá um ar retrô nele, muito legal. Aliás, ele tem um ar retrô legal. A esquerda. Ainda lá, claro à esquerda. A esquerda, direita. A esquerda, esquerda. A esquerda, claro. A esquerda. A esquerda. Que delícia meu amigo, que coisa linda, foi para a traseira lá em São Paulo, naquela curva ali, essa parte é legal, cara, meu Deus, volta para a pista. Exagerei, mas ele é muito gostoso, cara, ele tem o carro na mão o tempo todo, é difícil ele ir para um caminho sem volta, para um ponto sem volta, cuidado nessas duas curvas aqui, principalmente essa segunda aqui, que ela é traíra, o carro vai jogando para dentro, cara. Chegando no primeiro. Bom, cuidado. Olha o tigrezinho ali, o puma ali atrás, olha que bonito. Escapamentão. Dois ali, tem um perfil bem baixo, o carro, o centro de gravidade dele é bem baixo. De novo, de novo, de novo, de novo. Fica aí na sua, querido. Nossa, vamos dividir a chicane. Clear right. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom, de último para primeiro. Acho que tem mais uma volta. White flag. Uma volta. Tentar fazer ela bonita aqui, o que quer dizer que provavelmente eu vou errar. Primeira culpa, tranquilo. Aqui a gente solta um pouquinho o pé, só para não arriscar. Nossa, o carro vai indo embora o tempo todo, cara. Um cagaço ali. Muito bom, um carro bem estável. Fazer o punta-ataco no carro está fazendo tanta diferença na hora de reduzir. Fazer o punta-ataco no carro está fazendo tanta diferença na hora de reduzir. Muito bom, muito bom. Vou ter feito em segundo ali, né? Ui. Radinha de marcha básica. Para a gente mostrar que aqui é navalha, meu amigo. Aqui é braço duro. Vamos lá. Olha, olha. Ui. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado demais desse vídeo aqui de apresentação do Puma. Luminari. Puma Luminari. O primeiro da... Esse aqui realmente é totalmente gratuito para quem tem um automobilista. O primeiro mais moderno aí dos quatro que eu vou analisar. Amanhã tem mais um carrinho. Amanhã um cupê, um conversível. Uh, volta para cá. Muito bom. Espero que vocês estejam gostando dessa série de quatro vídeos aqui do DLC da Puma que a Razer Studios... Vamos ver se vai dar para cá. 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 Que a Razer Studios lançou para o automobilista. Mais um trabalho primoroso desse grupo. Espero que tenha vida longa nos simuladores. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.